Olá amigos do canal Rester Tech, mais um vídeo aqui no canal e hoje o unboxing desse produto aqui que é o Boya BYMM1, que é um microfone daqueles de colocar em cima da câmera mais um produto da Boya aqui no canal e você confere esse unboxing logo depois da vinheta Como vocês viram no vídeo de unboxing dos produtos recebidos nesse envio aqui da Gearbest esse daqui foi um dos três itens que vieram aí juntos nessa remessa e ele é um microfonezinho daqueles do tipo boom, de você colocar em cima da câmera um shotgun pequenininho, enfim, ele é na verdade um similar àquele modelo que eu tô colocando até aí da Hold, tá? Mas essa daqui da marca Boya, produtos esses que a gente já trouxe aqui no canal uma marca aí oriental e que tem uma qualidade bem interessante, viu? o custo-benefício desse item aqui é bem legal, então vamos abrir ele aqui direitinho a caixa veio um pouquinho amassada, viu galera? Porque ficou parada ali na alfândega também há algum tempo, então eu não sei como é que eles tratam os pacotes lá mas enfim, o produto veio preservado aqui, então vamos abrir aqui dentro da caixa já tem um manualzinho tem aqui um manualzinho, tá? Com certeza com uso rápido, esse daqui é um microfone que você consegue utilizar tanto em câmeras quanto em smartphones é bacana aí pra talvez melhorar a qualidade do seu áudio nos vídeos então é um microfonezinho bem interessante da Boya, essa marca que a gente já trouxe aqui no canal algumas vezes vem aquele suporte que você coloca o microfone aqui e aqui você tem a adaptação, ó, pra você colocar na sapata da câmera, tá? então isso aqui você prende na sapata da sua câmera e o microfone fica presinho lá vem com alguns cabos, esse daqui no caso é um cabo que você prende um lado no microfone, olha só e o outro lado aqui no smartphone, ó, tá vendo? esse outro aqui já é um cabinho pra câmera, pra você prender na câmera e no microfone e tem a molinha aí pro cabo não ficar sobrando no alto da sua câmera como os microfones profissionais são, olha só que interessante vem aí a bolsinha que a Boya manda, por exemplo, o de smartphone que eu tenho vem com essa bolsinha aqui e aqui tá, ah, um pouquinho de sílica e aqui tá o microfone propriamente dito olha só que bacana, vem com esse dead cat aqui exatamente pra evitar, né, o vento bater no seu microfone tá aqui a tarjinha da marca Boya isso aqui você pode tirar, inclusive, e usar ou só o microfone deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem olha só, o microfone bonitinho me parece aqui todo em metal uma espécie de alumínio na cor preta então tá aí o microfone, bem bacaninha e aqui atrás você tem a conexão P2 que você pode ligar o cabinho tanto de smartphone quanto de câmera, por exemplo né, então você pode ligar aqui, ó e vice-versa, pra ligar na sua câmera aí no caso desse aqui você tem um lado específico que aí você liga o outro no smartphone bem bacaninha, não é, pessoal? olha aí, o microfone da Boya para smartphones e câmera beleza? tem alguma dúvida a respeito desse produto? coloca aí nos comentários que aí eu posso fazer um review mais completo juntando as dúvidas de vocês e trazer aqui pro canal vou testar, vou gravar vídeos com ele e tal e vou trazer aqui as minhas impressões acerca desse microfone, o BY-MM1 beleza? gostou desse vídeo? clica em gostei se inscreva aqui no canal RasterTech habilita o sininho pra você ver as notificações de quando eu posto vídeo novo um grande abraço e até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri